Olá pessoal, sou o professor Fabiano Coelho, estou aqui para dar uma super dica para vocês sobre o recurso de revista. O pessoal vive me mandando pergunta se precisa abrir uma preliminar de transcendência no recurso de revista, já que é uma exigência nova da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista regulamentou a transcendência e passou, portanto, a ser exigível. O advogado fica em dúvida, eu abro ou não abro uma preliminar de transcendência? É claro que se você tiver o que contar para o ministro, se você tiver um aspecto relevante para destacar, para convencer o ministro de que o seu caso é super especial, né? Para demonstrar a transcendência econômica, política, social, jurídica, beleza. Agora, se você não tem nada o que falar, nada a acrescentar, o fato do seu recurso não ter a preliminar de repercussão geral, não vai prejudicar, porque na verdade não tem a formalidade de abrir a preliminar, porque a lei assim não exige, não precisa. Inclusive, se você quiser conferir depois lá no regimento interno do Tribunal Superior de Trabalho, lá menciona no artigo 247 que a transcendência será examinada pelos ministros de forma preliminar e de ofício. Então, se os ministros analisam a transcendência de ofício, é porque não precisa do advogado abrir essa preliminar. Então, é até recomendável, como eu disse, vocês têm lá um fundamento, um argumento bom para convencer o ministro que o seu caso realmente tem transcendência, o que foge da vala comum, né? Porque a CLT definiu com a reforma trabalhista quais são os indicadores da transcendência, dentre outros. Então, se o seu indicador está dentre outros, não está colado direitinho na moldura dos itens de transcendência lá do artigo 896-A da CLT, pode ser uma boa ideia, sim, abrir a preliminar. Mas o que eu quero passar aqui para você, não se desespere, o seu recurso não será trancado só porque você deixou de abrir essa preliminar. Espero que vocês tenham curtido esse material, que esteja sendo útil para a advocacia de vocês. E aí eu vou dar uma dica, tá? Que vocês se inscrevam no canal e marquem o sininho aqui, que todo o conteúdo novo que eu apresentar aqui para vocês, vocês serão avisados, aí vocês não perdem nada do que eu estiver produzindo aqui para melhorar a advocacia de vocês. Até a próxima, pessoal.